Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook, do YouTube, da Caixa e da Rede TV. A partir de agora está no ar o sorteio desta noite da Loto Fácil. É o concurso 2060 com prêmio estimado hoje de R$ 3.700.000. Será que você está com sorte? Será que esse prêmio sai para você hoje? Já pega suas apostas em mãos porque já já você vai conhecer os 15 números premiados da Loto Fácil desta noite. Estamos aqui com o primeiro globo preparado, ele já está girando e o suporte está carregado com 25 bolas, numeradas de 01 a 25. Dele sortearemos as 15 dezenas da Loto Fácil. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares aqui presentes, a Andriele Santana e o José Pereira. Obrigada pela presença. Eles já conferiram de perto os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Bolas posicionadas, globo preparado, valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as 25 bolas para o sorteio da Loto Fácil desta noite. Vem chegando o primeiro número, é bola 22. Loto Fácil, concurso 2060, com prêmio estimado de R$ 3.700.000. Vem chegando mais um número, é bola 23. Bola 23, Loto Fácil é como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Vem chegando mais uma bola, é 0-9. Confira do início ao fim a sua aposta. Na Loto Fácil você pode levar prêmios a partir de 11 acertos. Vem chegando mais uma bola sorteada, número 17. E esta é a mega semana da sorte. Teremos três sorteios da Mega Sena. Na terça, na quinta e no sábado. Então não deixe de apostar. Mais uma bola chegando, é número 13. Número 13. E nesta terça-feira, Mega Sena acumulada em R$ 29.000.000. Você pode ir até uma lotérica ou apostar online. Mais uma bola sorteada aqui, 0-3. 0-3. Para fazer suas apostas online, é só acessar loteriasonline.caixa.gov.br. Mais uma bola sorteada, número 14. Número 14. Essa é a Loto Fácil, concurso 2060. Mais uma bola chegando, é 0-5. 0-5. Vai anotando, confira direitinho sua aposta. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Vem chegando mais um número, é bola 21. Bola 21. Acredite na sorte, aposte nas loterias caixa. Afinal, para a sorte, todo mundo é igual. Mais uma bola sorteada, é número 18. Bola 18. Faltam cinco números para fecharmos o nosso sorteio. E a partir desta bola, já está valendo prêmios. Mais uma bola chegando, é número 19. Bola 19. Prêmio estimado nesta noite da Loto Fácil, 3 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro, já pensou? Mais uma bola sorteada, número 16. Bola 16. Só faltam três números para fecharmos o nosso sorteio. Quem sabe o próximo número é o seu número da sorte. Vem chegando, bola 25. Bola 25. Globo girando, a sua sorte está girando. Qual será o próximo número? Vem chegando, é bola 20. Só falta mais um número para fecharmos o sorteio desta noite da Loto Fácil, concurso 2060. Qual será o último número? Vem chegando, nossa última bola sorteada é número 24. Bola 24. Temos aqui nossas 15 dezenas da Loto Fácil. Vamos conferir. 22, 23, 09, 17, 13, 03, 14, 05, 21, 18, 19, 16, 25, 20 e 24. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!